Você sabe qual a diferença entre ciência e tecnologia? Para resumir bem, ciência é teoria, tecnologia é prática. Agora pense em um país igual ao Brasil, que só produz ciência e não produz tecnologia. O Brasil é muito blá 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 e pouca ação, pouca atitude. E por que o Brasil vai falir em até 5 anos? Justamente porque não produz tecnologia. E o setor de maior rentabilidade do Brasil, que é o agronegócio, será afetado por empresas que estão criando carne de boi, frango, porco e peixe a partir de células-tronco. Acho que você já entendeu o recado, não é? Gastam-se milhões de reais no setor agropecuário brasileiro. E o que o Brasil vai fazer com tanta terra? Gado, frango, suínos, etc. Depois que a empresa Memp Smiths estiver em total atividade, você vai entender todo esse conceito econômico, depois que assistir ao vídeo que vou soltar agora. Assista! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto